Próximo curso, também é o curso Concomitante em Mecânica, mas dessa vez Vespertino do Campus Vitória. Curso Concomitante Mecânica, Vespertino, Campus Vitória. O sistema já reconheceu todos os 531 candidatos. O nome do arquivo já foi alterado. Vamos então prosseguir para o sorteio. Sorteio já foi realizado, download concluído. Vamos rolar a tela até o final da lista. Estamos nos aproximando já de metade da lista. Tchau. 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 Já estamos nos aproximando do final da lista. Pronto, chegamos ao final da lista. Semente pode ser conferida aqui. Vamos então para o próximo curso a ser sorteado. Tchau. 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 Tchau.